E nós estamos aqui diretamente da Chapada do Apodi, na Chapada do Apodi, aqui na Serra, aqui já bem pertinho da comunidade do Cabeça Preta, e estamos aqui para comunicar que o jovem Josias Holanda, mais uma vez, será pré-candidato a vereador na cidade de Limoeiro do Norte. A cidade de Limoeiro do Norte, hoje nessa sexta-feira santa, a gente está aqui, a pedido dos moradores, as pessoas disseram, Mazinho Gileudo, entrevista o Josias, jovem, já foi candidato a vereador uma vez, e agora lança mais uma vez o seu nome a pré-candidato. Não é assim, Josias? É isso aí, estamos aí, mais uma vez, pré-candidato a vereador pelo município Limoeiro do Norte, a pedido aí de muitos amigos, que eu não ia deixar, que eu tinha até pensado em desistir aí da candidatura, mas eu não vou deixar a minha comunidade abandonada, mais uma vez. Estamos aí para lutar pela nossa comunidade e o nosso município Limoeiro do Norte. Olha, Josias, muito importante, né? As pessoas, alguns amigos disseram que você pensava em desistir, e aí, quando você lembra, quando você pensa do seu povo, aí você lança seu nome a pré-candidato novamente, não é assim? Isso mesmo, eu tinha pensado em desistir, mas como muitos pediram para eu voltar, continuar, e entrar aí na peleja aí, nós vamos aí lutar pela renovação. Olha, é muito importante aí o que o Josias está falando, a renovação, né? Aqui a comunidade do Cabeça Preta, uma comunidade carente, aqui a Serra, a Chapada do Apodi, a falta de água, e a falta dos incentivos, das políticas públicas, né, Josias? E você, natural aqui dessa comunidade, você, aqui com seus amigos, você vai lutar mais uma vez, né? É isso mesmo, vamos lutar mais uma vez aí, e se Deus quiser, tudo vai dar certo. Ok, Josias Holanda, jovem aqui do Cabeça Preta, se lançando aqui, lançando o seu nome à disposição, mais uma vez, pré-candidato à política 2020 em Limoeiro do Norte. Josias, grande abraço, meu irmão, pode me pegar na mão não, mas a gente já passou um álcool, a gente já passou álcool ali, já esterilizamos as mãos, então a gente pode pegar aqui e desejar para você sucesso, boa sorte e muitas felicidades aí na sua nova caminhada. Grande abraço!